O corpo de um homem de 42 anos foi encontrado com uma marca de tiro em uma estrada localizada na zona rural de Araguaína. A vítima, identificada como Hemicídio Ferreira de Carvalho, estava caída ao lado de uma motocicleta e não portava nenhum documento. Segundo a polícia militar, a equipe foi acionada para atender um acidente de trânsito, mas quando chegou ao local, encontrou Hemicídio na estrada vicinal. Ele apresentava sangramento e tinha uma perfuração no corpo. A polícia militar foi acionada. A denúncia era que se tratava de um corpo que estaria em óbito. A princípio, uma moto do lado, que aparentava ser um acidente de moto. A perícia foi acionada, juntamente com o IML, o delegado também, da Delegacia Especializada de Homicídios. Após a perícia no local, constatou-se que não se tratava de acidente e que se tratava de um homicídio. O indivíduo aparenta ter entre 40 e 45 anos, do sexo masculino, e um tiro de arma de fogo, um orifício no peito. Os órgãos foram acionados e agora ficará à disposição do delegado dar prosseguimento às investigações. Constatamos que nas proximidades tinha rastro de pessoas que aparentavam estar aguardando essa pessoa passar por este local. E o bolso do indivíduo também estava rasgado e sua carteira foi subtraída. Não se sabe se ele estava com ela ou se estava com ela, só sabemos que ele não está com a carteira dele. Tudo aparenta ser levado.